eu comecei a cavar o alicerce aqui ó 6 por 4 3 por 4 fazer um incômodo grandão foi tudo aqui essa terra deixa eu limpar aqui vou tirar o excesso de terra aqui já limpei cortei um pouco dos matos aqui para não trabalhar perto do mato só valeu tá cortando só que a hora que chega em alguns certos pontos pego uma árvore pequenininha eita dá uma trabalheira mas faz parte aqui ó tá vendo? 6 por 4 tirar toda essa terra aqui de dentro isso aqui tem uma rua isso aqui vai ficar frente para uma rua embaixo ó do outro lado da rua tem uma casa a casa é do outro lado da rua o terreno vai até aquelas árvores ali essas últimas árvores tudo daqui aqui vai ficar frente para cá o lado tá cheio de casa uma das laterais tá cheio de casa aqui ó casa aqui, casa aqui casa aqui, casa ali no fundo a outra casa aqui aqui é o fundo aqui é o fundo da casa aqui vai fazer tem um pozinho dali dali até aqui dá 3 metros eu vou puxar e fazer o banheiro do lado de fora aí fica esse galpãozão aqui de 6 por 4 uma altura imagina de um pé direito de uns 4 metros como se fosse um loft aí vai ficar bem bem bonito bem jeitoso tudo aquilo ali ó é uma rua ali é a rua só porque é de esquina ali faz a esquina que é outra rua mas se Deus quiser esse ano e Deus vai abençoar e eu vou começar a fazer esse alicerce acredito em um mês menos de um mês porque as coisas estão difíceis mas em menos de um mês faço esse alicerce depois que fiz o alicerce com as colunas com os arranques já puxados o bloco é bem mais rápido tem uns blocos pra assentar o bloco é bem mais rápido isso aqui é um pé de laranja lima que eu já plantei faz uns meses quase morreu que o mato fecha aqui ó eu limpei essas árvores aqui ó muita árvores muita árvores vai ficar tudo aqui tudo 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 não me atrapalha em nada tudo isso aqui é árvores não atrapalha em nada as árvores ajuda aqui glória a Deus deu tudo certo vamos fazendo aqui ó isso aqui é o início da obra e aí vamos lá